Um setor especializado para dar atenção à causa animal. Essa é a proposta do município. O caminho para ser trilhado é longo, mas já foi iniciado com um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores, que prevê a criação da Secretaria de Meio Ambiente e Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal. Essa diretoria do Bem-Estar Animal vem só justificar que essa administração, a preocupação que nós temos aos abandonos de animais, aos maus-tratos de animais, como era muita cobrança em cima da Saúde Moarama de recolher animal com maus-tratos, a gente decidiu criar essa diretoria para que possa ter mais atenção. É uma administração que teve a sensibilidade de estruturar um setor específico para a causa animal, coisa que nós não tínhamos. Então, um gestor sensibilizado para a causa animal no município de Moarama, na verdade, em todos os municípios do Paraná, mas no nosso caso, município de Moarama, não tem como não ficar muito feliz. É um ganho para a sociedade, né? E é um anseio a muito que isso acontecesse, que a gente não tinha até o momento. O setor irá contar com diretoria e uma equipe especializada na causa animal, principalmente para atender não só a situação de maus-tratos, mas também uma conscientização a partir das crianças. Só esse ano, para se ter uma ideia, foram 65 denúncias que chegaram por meio da ouvidoria. Então, com a diretoria formada, a gente ganha ainda mais força para poder questionar e também conseguir recursos para a causa animal, sendo apoiando em casos de maus-tratos, que realmente a gente tem um grande número de denúncias ajudando a SAAL e realizando mais projetos voltados à causa animal. Teremos um setor de educação continuada que é imprescindível, porque não adianta nós ficarmos só atendendo a maus-tratos. Nós precisamos de prevenir, de fazer prevenção, de fazer educação continuada, principalmente na área de crianças e adolescentes, para que a gente tenha adultos mais conscientes em relação à proteção animal. Teremos também um setor de fiscalização em controle, com uma equipe técnica, que vai dispor de dois ou três fiscais e de um veterinário, para atender as denúncias relacionadas a maus-tratos. E também teremos um setor de projetos, para os projetos também considerados de prevenção, que são as castrações. Mas para tudo isso acontecer, são necessárias também parcerias. Por isso, os responsáveis já estão trabalhando para firmar um convênio com a UEM para a castração de animais. Nessa reestruturação, outro avanço também é a mudança do canil da SAAL para uma área mais ampla. O terreno fica localizado em Serra dos Dourados. Trata-se de um espaço de mais de 11 mil metros quadrados para a construção da nova SAAL. Você vai ter a mudança agora em breve do abrigo da SAAL de Morama, próximo a Serra Dourada. O Morama tem um terreno lá, está fazendo uma construção lá, que vai levar os animais todos de Morama para lá. Os gatos e os cachorros que hoje estão próximo ao aterro. E a clínica da SAAL, ela vai ser implantada dentro da cidade de Morama. O Morama já alocou uma casa, que vai ser o atendimento para animais que sejam maltratados. A partir do momento que ele seja cuidado, talvez uma cirurgia, alguma situação que está ocorrente de uma agressão com ele, ele vai ser levado para o abrigo que vai ser instalado ali próximo a Serra dos Dourados. Paralelo a isso, a partir do mês que vem, a prefeitura vai passar a fornecer ração suficiente para alimentar os mais de 1.200 cães e gatos que estão sob os cuidados da SAAL. Antigamente, a SAAL não tinha um apoio financeiro em relação à ração. Então, agora, com a diretoria montada, a gente vai ter um repasse mensal para a SAAL de ração, para cachorro e para gato. A gente também vai conseguir uma realocação da SAAL, dando uma melhor visibilidade da própria entidade. E aí, também, junto com a SAAL, a gente continua o repasse financeiro, que a gente já refaz de R$ 36 mil para apoio financeiro em toda a entidade, seja para pagamento de funcionário e assim por diante.